Bem, meus amigos, primeiro parabenizar o povo brasileiro, esse mesmo povo que alguns diziam que era incapaz de reagir, de ter indignação, de ganhar ruas, de fazer o que estão fazendo. E aqui eu parabenizo, mas parabenizo aqui do coração mesmo. Peguei já no fim as manifestações naquela época em que eu era jovem e sempre fui um entusiasta da rebeldia, da maneira como o homem se expressa com indignação de tudo aquilo que ele não concorda. Seja em casa, seja fora de casa e principalmente quando se trata de governos. E aqui, meus amigos, ninguém vem a dizer que eu estou aqui incentivando a baderna. Mas a verdade é que não existe manifestação sem que aconteça o que está acontecendo no Brasil. Primeiro pelo seguinte, porque é da natureza de quem vai às ruas. Segundo, é do próprio governo. Nós que acompanhamos pela televisão, pessoas com seus cartazes, fazendo alusão à falta de saúde, fazendo alusão à falta de transporte, fazendo alusão à falta de segurança, caminhando pacificamente. Mas as autoridades só percebem aqueles que praticam a rebeldia com mais afinco. O Brasil hoje comentou de ponta a ponta a tentativa de invasão do Itamaraty. Mas será que naquela manifestação de Brasília só teve aquilo? As outras milhares e milhares de pessoas que estavam naquela caminhada e que não participaram daquela tentativa, não são lembradas? Devem ser lembradas da mesma forma. Ou será que era necessário que alguém fizesse aquele ato para que o mundo tomasse conhecimento que no Brasil o seu povo está dizendo não aos governos que aí estão? Em Belém, aqui na Paraíba não foi diferente. E aí, meus amigos, quem não concordar comigo me perdoe, mas algumas figuras que participam de governo, que usufruem do governo, que come os banquetes pagos por nós, ainda tem coragem de ir para a rua dizer que está do lado do povo. Quando mais fácil seria, na hora em que o seu companheiro gasta o dinheiro do povo comprando um avião para se passear para lá e para cá, tivesse sugerido que comprasse um helicóptero para a segurança pública do nosso Estado. Quando se gastou milhões e milhões de reais do nosso bolso com aquela farra da granja, tivesse sugerido ao seu companheiro que comprasse água, que comprasse alimentos para doar para os nossos irmãos que estavam morrendo e que continuam padecendo da seca que assola o nosso Estado. Ao invés de comprar um berço de 7 mil reais com o nosso dinheiro, poderia ter comprado esse dinheiro de cestas básicas e distribuir em uma das comunidades pobres de João Pessoa. Eu vou e a maioria dos que ali estavam não participaram disso. Pelo contrário, fui perseguido porque sempre cobrei que esse governo que aí está não fizesse isso. me tiraram o microfone, me perseguiram como puderam, mas essa é outra questão. A questão que o Brasil quer agora é que os governantes, que o poder judiciário, que o Ministério Público respeite o povo. É inconcebível, meus amigos, que ações contra governantes fiquem dormindo nos gabinetes de juízes e no Ministério Público sem sair do canto. É contra isso que esse povo está na rua. É contra a maneira desastrada como alguns governantes governam. O Brasil esperava que os mensaleiros fossem para a cadeia. E o que foi que se viu? Foi o único homem que tinha naquele tribunal que teve coragem de se posicionar a favor do povo e contra a bandalha foi desmoralizado. Inventaram mil e uma filipeta jurídica para que os que meteram a mão no dinheiro do povo continuasse aí votando em comissões do Congresso como é o caso de Genuíno. Zé de Seu desafiando a justiça e fazendo palestra pelo Brasil afora como se não tivesse cometido crime nenhum. Isso chega uma hora que o povo diz que está bom que tem que parar e aí como as autoridades são incapazes de resolver o povo resolve da sua melhor forma. e o Brasil está de parabéns. E aí uma coisa que me orgulha é que hoje o povo não precisa mais nem de mim nem dos meus companheiros de imprensa. Hoje eles têm uma arma que é muito mais importante do que o meu pensamento ou do que o pensamento de qualquer jornalista nesse país. Eles têm as redes sociais. Isso na verdade é uma revolução que antes se dependia da emissora de rádio da emissora de televisão da vontade do jornalista que estava escrevendo e agora não. O bom em tudo isso é que inclusive alguns dos nossos companheiros vão ver que tão interessante quanto defender os governos que estão errados é defender o povo que está certo. E eu fiquei muito contente mas muito contente mesmo mesmo tendo que tolerar na passeata algumas pessoas que não deviam estar nem perto mas não sou eu que devo fazer esse julgamento. Quem deve fazer esse julgamento é exatamente o povo paraibano porque é ele quem paga a conta de tudo. o povo paraibano e o povo paraibano vai ser para não. Obrigado.